O mundo dos sonhos é um reino misterioso, onde nossas mentes exploram questões, medos e até mesmo desejos. Sonhar com andar de salto alto é uma experiência comum, mas isso pode ter vários significados. Quando sonhamos com a experiência de andar de salto alto, ou até mesmo ver alguém andar de salto alto, o significado desse sonho pode estar relacionado à autoconfiança, ou até mesmo ao autoempoderamento, o ato de usar saltos altos muitas vezes associado à elegância, postura, ou até mesmo à autoconfiança. Portanto, sonhar com isso pode ser sinal de que a pessoa está se sentindo segura ou segura, e no controle de sua própria vida, pode refletir uma fase em que a pessoa está enfrentando desafios com graça, em muita determinação. Outra interpretação de sonhar com andar de salto alto está relacionada à conformidade social, às expectativas da sociedade. Em muitas culturas, os saltos altos são considerados um símbolo de feminilidade e de muita elegância. Sonhar com o uso do salto alto possuir que a pessoa está sentindo pressão para se conformar com normas de gênero, ou até mesmo expectativas sociais. Isso pode ser um lembrete para examinar se está agindo de acordo com suas próprias notades, ou até mesmo valores, ou se está sendo influenciado por alguma pessoa desse seu cotidiano. Aplausos 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 Aplausos